Só espera para ver. Calma. Oi, meus amores! Oi, tia! Oi, tia! Boa tarde! Oi, tia! Boa tarde! Boa tarde, meus amores! Oi, tia! Aqui, ó, Bascô, Bascô! Oi, tia, boa tarde! É, Bascão, boa tarde, coçom! Tia! Boa tarde, tia! Bora pular! Canta, 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 canta! Oi, avial, é meu cabelo! Canta! Tá bom, então eu vou cantar, hein? Estão me pedindo, né? Mas eu quero todos cantando também. Boa tarde, amigos! Pode, amigos! Vai! Boa tarde! Boa tarde, amigos! Boa tarde, irmãos! Abre, amigos! Sorrisos! E calma, que as caras estão com salão! Boa tarde! Boa tarde! Vem cá, mãe! Tia! Vem cá, vem! Tia! Aqui, minha mãe! Tia! Tia! Oi! Mãe da Nicole, é Bascão! Ela é de outro time, gente! É! Fala, Yasmin! Desculpa o atraso! É que, tipo assim, minha mãe conseguiu fazer as meidinhas de 40 minutos! Começamos agora também, Yasmin! Agora eu vou te pedir uma coisa! Vamos sentar, né? Você está deitada! Tia! Vamos sentar, estudar bonitinho, sentada! Tia, eu posso falar? Boa tarde! Boa tarde, tia Mila! Boa tarde, minha minha anjo! Tia, meu caderno! Ó, português! Tia, eu tirei 10 do teste! Muito bem! Muito inteligente! Parabéns, meu amor! Eu tirei 10 do teste porque eu achei que a gente não é as perguntas! E a canela de português, Miki! A canela de português! Gente, não é a canela de história, não? Ô, tia! Português! Tia! Oi, Juju! Pode aumentar um pouco a apresentação? Tia! Quando você colocou o pronome possessivo e embaixo os pronomes possessivos indigam a ideia de hipótese, eu lembrei rapidamente da pergunta para os quatro fatores. Eu acho que eu consegui. Eu não. Não tava que eu consegui. Oi, tia! Sabe por que eu fui bem lá no teste? Ah, por quê? Porque eu estudei! Ah, muito bem! Professora! Nossa, eu tava estudando a tabuada. Isso daí é de português? Isso, português! Tá bom, vou começar aqui o coisa. A agenda você já colocou? Professora, você já colocou a agenda também? A agenda vai estar no final. Olha aí, copia então a agenda agora. Aí no final, estão vendo? Agenda, atividades de aula só que vamos fazer, página 32 até 41. E amanhã trazer o material de matemática, tá? Professora, por que você já colocou a agenda também? Olha só, fala direito que a gente já não entendeu nada. Por que você já colocou a agenda também? A gente já colocou a agenda rápida, tá vendo? Daqui a pouco eu coloco no chat, tá? Tá bom. Tia, a gente ainda vai fazer o teste? Gente, o teste vocês vão fazer em casa, não é comigo não. Tá, tia. Depois, copia primeiro no caderno de português. Tia, a Duda Manduca tá aqui. Tá, tia. Tia, a Manduca tá aqui, tia. Aham. Tia, graças a Deus, vou poder voltar a ver a aula todo dia. Voltei pra casa. Uhul! 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 Tia, eu não sei, mas acho que eu tenho problema. Tipo assim, lá aqui na tua casa da minha avó, né? Ah, vou fazer aula aqui, eu fico meio estrada com algumas coisas. Mas lá em casa não. Tipo assim. gente, isso daí é pra caderno de português? É, sim, sim. Gente, o mundo tá em yellow, Ana Maria. Tá com tudo ligado, eu compartilhei, mas como é que eu vou ver o que você tem em casa agora? Aqui. Eu fui. Eu fui. E aí? Não, tá aparecendo? Vai, 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 vai. Tô conversando com eles aqui, tá tudo me vendo. Tia, espera aí, tá? Tia, espera aí, tá? Ah, tá, 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 tá. Não, aqui tá, Ana. Olha aí. É aí. Tia, eu tô em aluna. É, porque eu tenho que sair acima toda hora, quem tá aqui na sala tem que copiar, ó. Tia. Não vai nada, tô gostando não. Ô, tia. Oi. Ah, então, tô gostando assim não. Tia, não vou poder ler o texto, porque eu tô na casa do meu pai e não vou poder pegar o meu caderno do texto textual, que eu esqueci o lá. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho só, olha aqui, ó. Pegaram aqui? Não, esquece aí. Não, eu tô vendo porque agora eu tô treinando. O meu tava aparecendo. Tia, você já tá na prova? Gente, a prova vai ser na plataforma, não vai ser pelo papel, não. É teste. E se fosse no papel, a tia não ia fazer dentro de sala de aula. Provavelmente ia mandar a gente fazer depois da aula ou antes. Aí era a forma que eu quisermos fazer. Gente, não tem aqueles alienígenas artificiais? Eu tava mastigando, aí ele arrebentou na minha cara. Vai, Ana, vamos te concentrar, meu amor? Por favor. Tia, eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô no... Eu tô no... Eu tô no cabeçalho, tá? Muito bem. Tia, é pra copiar isso? É porque eu cheguei agora. É. Ô, tia, eu tô no capítulo 2, a melhor idade. Tia Mila... Espera um sentinho. Gente, não precisa falar a sua copia, que aí vai perder tempo, né, tia? Isso. Tá ok, Lu? Eles estão vendo, mas aí, quer ver, olha só. O que você quer? Eu tô falando com eles. Crianças? Tia. Oi, tia. Oi. Oi, tia. Oi, tia. Quando a Camila desce assim, ó, desce aí pra vocês? Não. 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 Eu não estou na mesma... Na mesma que eles. Olha só. Eu tô aqui, não tô? Ó, o Rússio, né, se não vai ficar aí. Já tem que ficar eles. A mesma coisa que você vai aqui no... Cadê o ovo, gente? Vai aqui o ovo. Você tinha que abrir aqui, você abriu aqui. Olha aí, chega o ovo aí mesmo. Não, como é que isso? Você vai... Tia. Ela tá com o áudio desligado, mas... Ela tá com o áudio desligado, mas... Ela tá com o áudio desligado, mas... Ela tá... Gente, vamos ficar quietas. A tia tá tentando resolver o problema pra gente mesmo poder ver a atividade. A Isa mesmo falou pra ficar quietinho e esperar a tia e ela mesmo não tá fazendo isso. É porque eu queria falar uma coisa importante. Então, quando você quer falar alguma coisa importante com a tia, você... Aí, agora, como é que eu vou para essa daqui? Aqui. Olha aqui, você vai aqui e eu li. Ah, tá. Pergunta se eles estão vendo a página. Crianças, vocês estão vendo a página agora? Tia. 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 Parabéns. Tia. 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 Eu tô descendo pra vocês? Sim, tia. Sim. Sim. Ah, então tá. Voltei. Tá bom. Tá bom. Tia. Tia. Oi. Oi, oi. Oi, Paola. Eu não tô achando o meu caderno de história. Eu queria saber se tem problema usar o meu caderno dos novos três pontos. Paola. A matéria de hoje é português. Então, mas eu não tô achando o caderno. Nenhum. Eu achei o de matemática. Pega uma folha e copia, tá, meu amor? Vou usar meu caderno do nove três pontos de Harry Potter. Tem folha dourada. Oi, Paola. Tudo bem? Paola. Oi, Paola. Gente, deixa ela, ela deve estar assim porque não foi aula presencial, alguma coisa ali de motivo dela. Deixa ela assim, o direito que ela tá. Cuidado, gente. Se eu fosse pra aula presencial, eu tava pior. Agora, 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 agora. Pode ler de vir pra aula? Bora copiar. Credo. Né, Raíssa? Onde você tá, hein? Eu já tô no pronome possessivo. Dadá, acredita se você quiser, mas você já tá junto comigo. Eu tô em plural ainda, gente. Gente, vocês tão me vendo? Sim. 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 Gente, eu tô fazendo o cabeçalho pra adiantar. Quando a minha tia chegar, eu já vou ter feito o cabeçalho. Aí, essa tia tá sem fone. A tia nem tá ali. Por isso que a tia, que a Nicole falou que a tia tá sem fone. Gente. Gente, eu tenho uma novidade pra vocês, mas eu nem sei se eu tô. Gente, deixa a Diana falar, a gente coloca pra falar alguma coisa da aula. A professora passou já a agenda da matéria? Já não. Não, Diana. Ela vai botar, acho que, depois dessa atividade. É que eu saí sem querer porque o meu ódio não desligava de jeito nenhum. É que eu vou ter feito o meu ódio não desligava de jeito nenhum. Eu tô esperando a tia pra ela gostar do cabeçalho. Eu tô esperando a tia pra ela gostar do cabeçalho. Ela não tá vendo o cabeçalho, não? Ô, Raíssa. Tia, eu tô em bloco de textos chamados... Gente, vocês sabem que a tia não tá ouvindo e a gente tá falando do mesmo jeito, se não adianta em nada. Tchau. 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 Tia. Tchau. É, você pode dizer, sabe, obrigada, tia. De nada, amor. Tia, por causa disso que tá embaixo também. É, pra copiar, foi. Ó, vamos concentrar aí, tá bom, Ian? Se quiser, sim. Quem não tem aqui na sala de aula, foi assim, hein, tia? Ô, tia, aí que tá aparecendo a primeira pessoa, quando a terceira pessoa, tá tudo... Quem é o peixe? Você fez? Tá tudo embaraçado. E a gente fez. Você tava aqui no dia me ajudando a colocar lá atrás das flores? No peixinho. No peixinho, tem, sim. Raíssa, Mayara, você fez? No peixinho? Todo mundo tem. Todo mundo tem. Ô, Natália, você tem também, tá bem aqui. A do peixinho, então tem não? Ah! É, Raíssa, amor, coloca o caixão de lá no final, vai secar. Aí você vai colar o peixinho, tá? Eslova duas. Alguém pode me dizer uma coisa que eu não entendi? O que é o outro, Ana? Eu não sei. É pra fazer esse quadradão aí que tá escrito singular, plural, primeira pessoa? Isso, é. É pra copiar direitinho assim, tá? Tá, obrigada. Tá. Aí, eu acho que tá o peixinho, tá? Boa! 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 Peraí, Ju. A tia do sinfone. Está ganhando o português? Estão aí com vocês e todos. Pode. Pode ser simples. Ó, vocês vão escrever o nome. E vamos fazer. Isso aí não vai mostrar o divino, o parágrafo, o parágrafo. Foi. Chama, chama, chama no final desse. Fala sério. Você demora para... Ah, você me chamou duas vezes. Eu e a tia, tia, tia. Porque as pessoas, tudo se chama e as vezes não tem o outro. E aí, todo mundo, todo mundo fala assim, mas a gente vai lá. Quem é quem me chama, vamos pôr? Quem é aqui? Eu e a tia. Ele chama toda hora. Eu e a tia. Eu e a tia. Gente, não, a presencial é treta Tivemos, né? Tô ficando bonitinha Então No dia de história Vamos terminar de história, tá? É, na verdade Toda hora tem uma briga Teve um dia que, eu não sei quem Estava falando de sei lá o que, sei lá o que Que teve uma confusão, mas acho que era Paola É outra pessoa É tetra Eu nada, me mete não Essa aqui está sem nó Não é tua Tá aí Peraí, é tua Ó Aqui Essa aqui Quem quer que tá aqui, né? Tá sem nó É, eu sei A minha filha vai estar bonitinha Mas você não tá fazendo direitinho Aí complica Vocês estão fazendo as capas E não lembram? Ah, eu não fiz Você falou que não lembrou, né? A sua capa tá pronta Vocês são jovens Tem que pensar Tia Fala, Nicole Eu tô no Eu tô na leitura Um poema Desci um pouquinho Muito bem, Niki Agora eu tô no textinho Textinho é pouco Tia, é texto ou poema? Não Tá explicando Tá explicando o que é um poema É que eu não sei fazer poema Não sei fazer poema Você vai aprender Tia Pra você saber Eu tô em pronome possessivo Todos indicam a ideia de poema Ok Vamos fazer um silêncio agora Mas, filhos Tia Eu tô Em plural É posse Tá bom, tá bom Vamos desculpar Tia Oi, fala, filho Eu tô em plural Em vossas Tá bom Não precisa falar onde tá não Porque já tá acabando Eu vou descer um pouquinho Acaba aqui Ciente Vamos lá Se é pouco Eu não sei que tem pouco Eu não acredito que tem pouco Se você falar que tem pouco A tia vai colocar um bastante Gente, eu não vou falar isso pra professora É porque a tia vai botar mais Mas você acabou de falar Epa Gente, eu tô com afta Ei, o que que é afta? Afta é quando você fica forçando com o dente E ele faz uma afta Afta é uma bolinha, não é? É uma bolinha que tem no... Quando você fica... Uma bolinha que tem na língua Gente, em geral, boca Porque muita gente nem tem som na língua Eu já tive que não ter na língua Às vezes é no céu da boca Às vezes é na gengiva Gente, tem gente que tá tentando focar no dever Depois a gente conversa Tem requerir pra conversar Concordo plenamente Tia Também concordo Tia É aí, a gente tá colocando Acabei de ir Obrigado a gente Tá ligado, meu amigo Tá ligado, meu amigo Tá ligado, meu amigo Tá ligado, meu amigo Tchau. Tia, você pode subir um pouco? Quem pediu isso? Paula. Daqui a pouco, Paula. Eu estou parada aqui um tempão. Tia, eu já estou na página 32 do livro. Muito bem, muito bem. Tia. Tia, eu estou no poema. Ok. Tia. Não, tia, eu estou no texto. Como você faz o poema? Tia. Pode falar. Uma pergunta é que... Não lembro mais, tia. Depois eu lembro. Oi, tia, mãe. Quem é a cabeça do outro? É você, Paula? Tia. Obrigada, Paula. Tia. 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 Fale, Fale. Eu estou no poema gênero. Ok. É o gênero. Tia. 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 É água ou então não precisa fazer esse quadrado. Tá bom. Tá bom. É isso aí, acaba aí. Tia? Fala aí, Eta. Tem mais lá embaixo? Não, sim, aí a gente acabou. Daqui a pouco vai ter a agenda. Então eu acabei. Pode abrir o livro, por favor. Ok. Tia, eu dou dois poemas. Não precisa falar aonde está. Não precisa. Só quando acabar. Tia, agora eu tô triste. Por que você está triste? Porque agora eu estava com a nota 10 lá no meu teste. Eu fiquei triste. Não, não fica não. Copie o dever, por favor. Vamos. Tia, mas é isso aí mesmo. Tia, é hoje o teste? É, mas vocês vão fazer uma plataforma, Marisa. Em casa. Como assim? Como assim? Como assim? Tia. Mas, tipo assim, aqui na que tá botando a terceira pessoa, aí tá colocando a mesma coisa. E as minhadas na página 41, dá uma lida. E as minhas... E as minhas... Pote... E as minhas... Chate-se em bolo, bolírio. E as minhas... E as minhas... E eu estou na 32. E eu estou na 32. Agora não. Mais do que? Por que você não falou para a sua mãe? Ah, eu vou falar para a Tia Bete. Espera a Asmin voltar. Depois de Asmin, a Natália. Não, depois de Natália, a Carol. Então, pode copiar. Pega aqui, por favor, do Chamila, de Asmin. E aí, por favor. E aí, por favor. E aí, por favor. Obrigada. 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 Tia... Professora, terminei. Gente, a tia tá rolando pera da sala. que estão rodando para a sala e as minhas professora, eu terminei pode colocar para mim depois aí vamos terminar, né? todo mundo deixa a agenda espera um pouquinho, Yasmin tem gente copiando ainda é isso que eu estou falando tia, acabei agora Yasmin, abre o livro na página 32, por favor já está aberto então, começa a fazer a leitura começa lendo as páginas, é isso? tá bom só vou pegar para deixar logo na página de hoje aí aqui tá bom professora, eu terminei, tá? acabou, Ildo? posso ver se eu estou falando, Ildo? eu vou fazer aqui, ó tia, você pode voltar como estava? tia pode falar, amor uma pergunta e se pessoas têm que fazer que é que eu já terminei de copiar pode fazer pode fazer eu já fiz eu já fiz professora ontem foi material de português hoje, Yasmin hoje a maior matemática vai estudar o teste vai estudar o teste sabe sabe o que ela falou comigo como você vai estudar se você não tem o nível eu passei novamente a revisão para ela sabe sim fazer a chamada então pode o quê? você quer fazer o quê? Beatriz Beatriz Renato o que é, gente? Caio Henrique Caroline Diana Miranda Davi Carvalho presente Diana Rosário presente Giovanna Catarino presente Giovanna Burá Giovanna Fosseca Gigi Giovanna Bittencourt Espera a seguir Guilherme Gustavo Boulart Igor Leonardo Isabela Presente Júlia Petito Juliana Presente Laura Manuela Presente Maria Clara Presente Maria Eduarda Malduca Mayara Natália Nicolás Presente Por favor Nicolás Tia, eu já fiz Eu já fiz A 32 até 41, na verdade Já tava feita, né? Acabei de ser que era devido atrasar Já tava meu nome Nicole Presente Ai Carol Paola Paola Raíssa 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 Rodrigues Samuel Samuel Presente Sofia Tavares Sofia Cardoso Presente E as minhas internagens Tia, você me chamou? Presente Casmin Pereira Tia, você me chamou? Eu te chamei e te dei presença É porque meu computador do nada desligou Meu computador tá desligando do nada E qualquer coisa se eu sair da aula É quer dizer que desligou Tá bom, meu amor A agenda está aí Podem copiar, por favor Mas é claro Oi? Já fez agenda? Deixa essa coisa Pra você colocar a resposta aí no livro Eu não sei Bota essa minha roupa, por favor E cheiro Professora, terminei a agenda Bom? Já? Vou começar a leitura do livro Tá bom, professora? Qual é, Carol? Qual foi? Qual é? É que não precisa falar É, isso que eu ia falar Esse tipo de coisa Não precisa dizer Pra professora Também ela não tá vendo nem a gente Fazer essas coisas Aí ela nem vai saber Se a gente tá fazendo mesmo ou não Então é melhor nem falar Ai, graças a Deus Eu já pergunto a cada um dever de casa Mas a gente tá em semana de prova Não tem um dever de casa O que que houve, Dayana? Não, tia Porque eu ia perguntar Se eu ia perguntar Se eu ia dever de casa Mas eu esqueci Que quando a gente tá em semana de prova Não tem Não tem um dever de casa Não tem um dever de casa E aí Eu já pergunto a cada um dever de casa Tá muito enrolada, hein? É Mas por que que você fez enrolada? Não pode Tia Ah, não tem desculpa, hein? Com licença Tá muito pequenininho Só tem um bilhete aí Tia Tia, acabei Tia, acabei Parabéns Tava pro livro Napoleão 32 Tudo isso Vamos Mergulhar no livro É um nome possessivo Tudo aquilo que dá ideia de posse É meu É minha É meu, pai É minha mãe Ideia de posse Porque é só Minha É só meu No livro vamos mergulhar Tia Eu dirijo a minha câmera Porque eu vou comer Gente Gente Tia Fala, Raíssa Minha tela Minha tela Do nada Tinha ficado preta Mas voltou de novo, tá? Tá Acho que caiu aqui Não foi a câmera não, tá? Raíssa, amor Vê pra que tia Se já secou Pra que tia De ter o peixinho Que você colar Vê se já secou Você colar o peixinho Pode pegar as duas, por favor Tchau 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 Eu já li aqui, tá? Rapaz, dá 32 E a 33 Tia Pode falar Posso beber água? Pode beber água Tem gente conversando no chat Vai colar, né? Tia Ela tá sem fone, gente Gente, a tia ouve tudo, 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 tudo Mesmo, tipo, ela sempre ouve um barulhinho Dá pra ver quando eu posto no chat Tia, tão conversando no chat no meio da aula Maria Clara Diana Tá Paula, meu Deus É, gente É, gente A tia sabe quem tá conversando no chat E eu só fui falando o negócio Porque se eu não respondesse a Dayana Ia ficar chata E eu não gosto de deixar mais a situação E a mesma E a mesma Não tá falando ninguém E quem gosta daí E quem gosta ali, ó É esse dispositivo aqui É ali, eu vou voltar Oi, tia Oi, tia 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 Mila Gente, bora botar Passar no seu crush Junto com... Vai ser mais legal até É, isso é verdade Polêmica Acabou aí? Tia, é Tia Mila Pode tá lá Eu já... Acabei tudo já, tá? Parabéns, meu amorzinho Já vamos para o livro, tá? Tá É... Eu... Eu... Posso ir... Beber água, tia? Pode, meu amor Obrigada Nada Por favor, dicionário na mesa Vamos pegar o dicionário Eu quero que vocês pesquisem agora Por enquanto, uma única palavra Estatuto 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 E-F-C-A-C-U-T-O Estatuto Tia Fala aí, essa Eu não sei onde tá meu dicionário Aí, tia Mila não pode te ajudar Meu dicionário tá jogado em quarto Estatuto Onde a gente vai pesquisar estatuto Tia Tá bom, obrigada Tia, faz atenção Dicionário Bom Esse aqui é o dicionário da língua portuguesa Tchau O que você tá procurando? O que você vai? Qual? 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 Tia Você quer encontrar aqui Tia Um momento de mole Você quer encontrar aqui a palavra Estatuto Certo? Estatuto Com a nossa coleta Isso Vamos lá Ó A Certo? A Ó, estamos aí na letra A Certo? A B Gente, Diana é youtuber Verde, pode, parou C E agora? Muito bem Vamos procurar Desculpa, tia Estatuto Na hora de procurarmos a mesma coisa Estatuto Com a nossa letra A E o F E Para a segunda letra Certo? Ele Foi tia V Ele Vamos andar Ele O N Vem lá Certo? Depois do S Não pode Calma Antes Vamos lá Ó Ó N N N Vamos baixar Hein? Ó 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 Tia Vai ser vindo no chat Eu botei Ei, tibu Vê Vamos no texto, tá? Fez Ó Estamos chegando o texto Não fez, tá vendo? Agora é você Sai Achar a palavra pra chamina Tá por aqui Agora é com você Aqui em sala de aula Quem achou a trilha de casa? Raíssa Moura, por favor Sim Raíssa Moura Pode levantar Pra que a gente vai em casa Que a gente vai em casa te ver Vem cá Oi, tia Momento, meu amor Vem aqui Ó Raíssa Moura Achou Pesquisou no dicionário aqui A Isabela A Isabela A Isabela falou assim Defendeu A palavra Vamos lá Ei, dirigo áudio, por favor Leia orgânica ou regulamento De uma associação Instituição ou empresa Constituição ou regulamento Muito bem Sofia Tavares Pode vir também aqui Tia Leia que está em casa Estatuto Todo mundo com dicionário Leia orgânica Regulamento Código E constituição Resolvido e decretado Muito bem Alguém em casa Pesquisou no dicionário? Tia Estou pesquisando no dicionário Achou Eu estou pesquisando Eu ainda estou pesquisando Tia Eu ainda estou pesquisando Porque Porque Eu 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 estou fazendo aqui Eu já fiz o dever do padrão Agora eu vou fazer o livro Tá? Tia Tia O que é para fazer no dicionário? Eu saí Eu não sei o que aconteceu Saiu do nada Escutar a palavra Estatuto Ô tia, eu tô procurando aqui, mas eu não tô achando, eu tô vendo aqui a espada com ele, eu não tô achando não. Tia, o que é pra fazer no dicionário? Saiu aqui do nada. Pra pesquisar o que? Olha no chat. Tá. Pra pesquisar o que é estatuto. Acabou? Acabou? Tia, o que é isso? O que é estatuto? A tia pediu... Tia, eu vou procurar... Hoje tá porque eu tinha esquecido, tá, tia? Aí... Aí, amanhã eu falo. Tá bom, meu amor. Tia, eu sabia que minha unha sangrou? Hein, tia? Minha unha sangrou. Obrigada, meu amor. Fala pra tua mãe. Tia? Tia, sabe que ela machucou sem querer. Tia? Fala, Raíl. É... Eu já tô na página 35, tá? A tia falou que não precisa falar onde tá, gente. Tia, você já tá indo pro livro? Vamos, Paulinha. Tia, você quer filmar algum boleto, como é grande? Agora não, eu tô no... Tia, eu já tô na página 32, tá? Tia, é essa página aqui que tem uns velhinhos dançando bombolê? Sim! Aham. É sim. Tia, eu tô falando com a tia. É, mas... Tia... Tia... Também. Esqueceu disso? Não? Eu não esqueci disso. Tia, eu te amo. Também. Era uma vez eu te amo. Era uma... Ficou esperta. Era uma vez eu te amo. Tia, ela nem amou, né? Vamos por isso. Gente, eu lembrei porque... Porque na aula passada eu falei isso pra tia Luciana. Eu amo muito a tia amiga. Sim. Tia, professora. Era uma vez eu te amo. Tia, professora. Nossa, Raíssa, você tem aquela risada de rá, 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 rá. Parece aquela risada de veria mais... Dias, senhores. Rá, rá, rá. Vamos com calma. Vamos com calma. O que é que eu vou fazer? Oi? O livro de artes que não deu tempo na quinta-feira que vocês falaram. Vamos pegar o livro de artes, por favor, Ria. Deixa eu pegar o livro de arte. Quer pegar o livro de arte? Tá. Sofia, quer ver com o bambolê? Foi grande. Ó, a tia Mila vai tentar te ligar o áudio, hein? Quer ver com o bambolê? Que grande. Eu vou ligar o áudio. Eu amava a bambolê quando era criança, amava. Que lindo, minha tia Mila. Que lindo, minha tia Mila. Oi, tia. Olha o meu bambolê como é grande. É que o meu é de ginástica. Oi, gente. Oi, Maria. Oi, Maria. Oi, Paola. Gente, era que página mesmo que era de artes? Trinta é dois até quarenta e um. A página de artes é de onze até treze. Pronto. Quais a página do livro de artes? É de nove páginas. Nove páginas. Gente, pediu pra parar, parou? Do livro de artes é de onze até treze. Entende? O livro de artes é de onze até treze? É até quarenta e um. É até quarenta e um. É até treze, daí. Livro de artes? Olha lá. É que página, gente? É porque tá todo mundo falando trinta e dois. É trinta e dois. Gente, é a página. Ninguém fala. Trinta e dois. Não fala a página do livro de artes. Poxa, tô falando mais de duzentas vezes e ninguém presta atenção. Gente, deixa um comentário. Gente, para, Dayana. Eu e você. E? Você não mandou, não. Nossa. Gente, gente, pediu o conselho. Gente. Se vocês olharem para trás da tia, dá pra me ver ali em cima do quadro. Sim, Paula. Deve pra te ver se eu não tá. Ela quer man... Ela quer man... É... Tipo, ela quer mandar. Quase. Eu quero mandar não. Eu quero ajudar os outros com a página. Não presta atenção. Eu coloquei no chat. Passa do onze até catorze. No livro de artes. Professora, é instituto ou instituto? Instituto. Qual é o seu método? Tia. É instituto ou instituto? Estatuto. 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 Ah, tá. Obrigada. Tia. Fala, Juliana. Eu... Eu tô na garanta. Eu esqueci... O livro de artes. Ok. Baixa a mesma de novo. Tem que cobrar. Achei, Tia. No dicionário. Fala aí, Tia. Calma aí, calma aí, calma aí. Fala aí. Estatuto. Substitivo masculino. As regatas e faturas são exigidas por um Estado. Por uma associação ou por uma sociedade. Na legislação brasileira há o estatuto do menor. Muito bem. O estatuto é um regulamento ou um conjunto de regras de organização. É funcionamento de uma coletividade. Distrital, órgãos, estabelecimento, freta, publicação, privada. Tá? Lei ou conjunto de leis que disciplina as relações... Tia, gostou do meu cabelo? Podem impedir todas as pessoas não coisas. Por que a Tia Lila pediu para que vocês pesquisassem a palavra? Estatuto do dicionário. Por quê? Voltando no nosso livro. Vamos deixar antes para o final. Só para ficar gravada a página aí. Página 32 do livro. É carrega sua, Sofia? 32. Começa a leitura, por favor. E as minhas penais. Tia, eu quero ir. E as minhas penais agora, por favor. Tia, é 32. Tia, é 32. É da época. É da palestra da Tia. Tia, a palestra da Tia. Tia, a palestra da Tia. Tia, 32 do livro? Tia, é 32. Do de arte ou do outro livro? Do livro de conteúdo. De artes, não. De artes, não. de português. Partes que é a mesma matéria, tá gente? Do de artes, não. Do de português. Posso ler agora a Tia? Pode dizer que é mais. Todo idoso carrega com você. Muito experiente, sabedoria e merece viver. o que muitos dão ser a melhor parte da vida, com alegria e dignidade. Muguinhos, cabelos brancos ou até falta de cabelo, revelam a ação inevitável do tempo. As velhas são as que deixam o espírito envelhecido. A melhor idade. Todo idoso carrega consigo muitas experiências de sabedoria e merece viver o que muitos dizem ser a melhor fase da vida, com alegria e dignidade. Daiana, você quer explicar para a gente um pouquinho o porquê que é a melhor fase da vida e tem que viver com muita alegria e dignidade? O que você acha? E a Asmin Pernandes quer? Alguém quer? É que pode. O Yasmin, por que muitos dizem ser a melhor fase da fase do idoso? Quando chegamos na fase idosa? Cabelos brancos ou até falta de cabelos. Por que você acha que temos que viver mesmo? Por que? A certeza de vida é a parte da vida. Isso aí. O que acontece? Trabalhamos tanto, né? E, às vezes, muitos nem conseguem chegar nessa fase. Nessa fase, normalmente, já estamos aposentados e um pouquinho, até parece, né? Muitos sobrevivem com salário mínimo, mas é a vida. Então, assim, temos que viver. Pode abaixar o dedinho, por favor? Você quer o quê? Espera só um pouquinho, tá? Deixa a Tia Miri explicar, eu deixo você ir lá. Então, é uma fase que temos realmente que curtir, né? Já trabalhamos muito, ok? Chegou essa idade, né? E é uma idade muito bonita. E aqui, ó, eles merecem respeito, dignidade. Porque o que já viveram, né? O que já passaram. Aí, aqui na página 33, ó, tem um idoso que está usando o quê, Nicole? Bambolê. 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 Lembrei de você. Ô, Tia, eu já sabia que você ia falar. Bambolê. Aí, eu, bambolê, nasceu, bambolê. 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 Agora, Diana, lê o papo aqui pra Tia Mila, por favor. Tá bom. Calma aí. Ó, Tia, 34. Aham. Leitura. O início de conversa. Tá me ouvindo? Estou. Ok. Então, com o início de conversa. Conviver com o idoso é um grande privilégio. Isso porque a vida dessa pessoa é marcada por experiências e grandes esforços que ajudam a ajudar a construir o mundo. Falta, Diana. Oi. Por favor, leia mais pertinho da saída do áudio. Tá bom. E agora? Agora melhorou. Eu parei aonde, tia? Parou aqui. São tantas experiências que esse pessoal de muitos anos está cheio de histórias pra contar. letra A. Aí vai, Diana. Letra A. Descreta como é o convívio entre você e as pessoas idosas próximas de você. Letra B. Calma. Calma aí. Então, Diana. Como é, Diana, o seu convívio entre pessoas idosas próximas a você? Assim, vovô, vovó. Como que é, Diana? Bom, é... Eu não consigo nem falar. Deixa eu ver. O quê? É... Diana? Oi. Eu não entendo. Você tem vovó, tem vovô, tem um vizinho, uma vizinha... Sim. Então, como é o seu convívio? Você gosta de ficar com eles? Sim. Você gosta de ouvir histórias deles? Sim. Nunca contar. Não. É... Piada. 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 É... Eu gosto muito. Eu... Não tenho mais vovô e vovó. Mas eu tenho um pai, graças a Deus, de 76 anos e eu fico apaixonada quando ele vai na minha casa, porque assim, dormimos meia-noite, uma hora da madrugada, porque ele conta histórias antigamente. Meu pai era... Os meus avós eram fazendeiros e meu pai também tocava boi, acordava de rancho, essas coisas lindas que hoje, muito difícil, né, contar uma história. O papai sempre estudou em internato, né? Ele estudava, ele ficava direto no colégio, comia, dormia. Era um colégio bem rígido. E ele até fala, minha filha, se hoje existisse colégio assim, com certeza o mundo estaria melhor. Né? Assim... A gente costuma dizer assim, antigamente, meu pai falou pra mim esses dias. Até no meu tempo, ele falou pra mim, filha, até no seu tempo, que não tem muitos anos, quando você estudava que via um bilhete da direção do colégio ou da professora, eu já ia querendo te bater, te colocar de castigo, você tá errada, e a professora disse senhora, a senhora está certa, tá. Hoje em dia, tudo se inverteu. Os papéis, assim ó, ó, pegaram o papel lindo e inverteram. Branco. Por que que a senhora tá falando isso? Que hoje em dia, muitos responsáveis já chegam no colégio querendo bater no professor, querendo bater na coordenadora, na diretora, e aí cadê o espírito? E aí, está nítido essa geração, dois mil aí, do jeito que está. Né? Não respeita o próximo, não tem educação nenhuma, não são todos, tá? Mas a maioria. Por quê? Por quê? Acabou. Eu tenho duas filhas, a Maria Augusta, ela entende assim, Maria Augusta! Senhora, mãe! Aí o papai chega lá em casa, Maria Augusta! Senhor, vovô! Aí o pai dela, Maria Augusta! Senhor, papai! É senhor e senhora. Eu eduquei, eu consegui. Maria Augusta! Sandrinha! Tem cinco anos! Olha, tô lutando! Sandrinha! O que, mãe? Fala aí! O que é isso, Sandrinha? Senhora, mãe! Aí, meu pai chega lá em casa, que é o avô dela, né? Sandrinha! Vem cá pro vovô, por favor! Que foi, vovô? Vamos lá, dá lá! Calma aí! Calma aí! Entendeu? Eu, Sandrinha, pelo amor de Deus, Sandrinha, eu respeito! Eu tô querendo mostrar pra vocês que, ó, é uma luta! Maria Augusta também, quando era minha nozinha, Guguta! Aí ela vinha toda, né? Ela até hoje fala, mãe, quando a senhora me chama, Guguta! Tá tudo na paz! Quando a senhora fala, Maria Augusta! Aí ela já veio tremendo! Ih, o que que eu perguntei? Fiz alguma besteira, eu não sei! Então, quer dizer, é respeito! Oi, tia! Oi! Então, é difícil? É! Dá trabalho? Dá! Mas temos que manter a educação! Temos que manter essa criação linda! Eu acho lindo! Quando eu chego na rua, ô, minha senhora, aqui, tuas compras! Ô, minha senhora! Nossa Senhora, eu fico aqui! Eu fico aqui! Eu fico aqui! Eu fico aqui! Eu fico falando, Sofia! Eu acho lindo esse tipo de criação! Mas, infelizmente, tá tudo se invertendo, tudo mudando! Ao invés de quem pisou no meu pé me pedir desculpa! Eu que fui pisada, eu que tenho que pedir! Entendeu? Tá assim! Eu pai, quando a gente chega, eu tenho que falar boa noite todo dia, entendeu? É isso aí A gente tá no telefone distraída, a regra é assim Quando meu pai chega, a gente tem que ligar o telefone E deixar de lado pra gente conversar Porque se não, se a gente ficar com o celular, a gente vai falar oi pelo WhatsApp, boa noite pelo WhatsApp Aqui, você quer ver também? Boa noite, papai, sua benção Boa noite, meu amor, sua benção Tia, eu peço benção à minha mãe, meu pai e minha família inteira Minas e minhas primas e meus irmãos Eu acho lindo Oi, tia, tia desculpa, mas eu perdi a recuperação de artes Só no final da aula Calma aí, calma aí, que Natália está falando aqui Sala de aula, calma aí É lindo, não é? Quer ver? Olha só, olha só Ó Você chega em um lugar Bença, meu pai Bença, minha mãe Bença, minha avó Agora, olha, olha, outro jeito Fala aí, corão Fala aí, pai Fala aí, mãe Fala aí, que isso? Totalmente sem respeito Totalmente, tá tudo, tudo Oi, tia Olha, quando o Chamila fala que a gente tem que fazer muita oração E viveu agora, o agora, hoje Oi, tia Fala, Sofia Quando eu vou pra casa, meu avô Aí eu chego, eu falo Bença, avô Aí meu avô fala Deus te abençoe Aí aqui em casa, quando minha avó ou minha avô me chamam Eu falo Senhor e senhora Até que meus pais também falam assim Isso, Sofia, minha filha Continue nesse caminho Essa é a criação Eu acho lindo Fala Tia, é que... Você tá mostrando na tela? Não tô Eu não tô vendo É Só eu que estou vendo Eu não olho já isso Não faço isso Para Não Tia, não tem quando você falou que... Tia, olha minha avó Tia, não tem quando você tinha falado que quando... Ei, deixa a Dayana falar, por favor Não tem quando você falou que quando os filhos nevavam lá pra baixo no colégio Antigamente, os pais já queriam bater nos filhos? Então, e na geração agora como que é? Então, acho que se eu repetir, eu vou ser professora e meu pai vai querer bater É, então, isso que eu tô te falando, que os papéis inverteram antigamente, gente Os pais trabalhavam junto mesmo com o colégio, ó Tente de respeitar Pode colocar de castigo, tira o recreio, tira o não sei o quê Claro que não fazíamos isso Mas falava isso, né? Pra... É... Assustar E aí, com isso, o que que acontecia? Todo mundo era quietinho Senhor, senhora, tá, professor? Era um respeito, tinha respeito E agora você... Hoje em dia, o professor manda o bilhete pra casa, ó Senhor responsável É... O aluno pulando de tal Desobedeceu o coordenador Xingou a professora Bateu na diretora Manda o aviso na agenda Os pais Chegam aqui com o cabo de vassoura Com o cabo de pau Pra bater na gente Não é pra brigar com o filho É pra brigar com a gente É isso Eu posso, né? Com uma colher de pau É, sério Antigamente era o contrário Os pais chegavam no colégio E pedavam com a colher na mão Pra bater nos filhos Agora querem bater na gente Que a gente... Oi, filha A gente... O que é a mulher que tá aqui? É, filha Ontem tava um tédio na rua Aí normalmente quando minha mãe chama Eu falo Só mais um pouquinho, mãe Ela dá mais cinco minutos Ontem, como tava um tédio A gente tava brincando Ninguém quis brincar de nada Guilherme aí na sala de prova Minha mãe me chamou Daiana André Com prazer É isso aí Mas é isso que é pra criação Chamar uma vez só Respeitar pai e mãe Respeitar os mais velhos Respeitar o próximo O mundo Ali você não sabe até quando você vai dizer O que você quer guisar em todo mundo Desobedecer todo mundo Quem é você? Não somos ninguém Nada Com licença, prof Com licença, prof Calma, gente O que o Gustavo tá falando Fala aqui, Gustavo Pra todo mundo ouvir Vem cá Gustavo quer falar uma coisa importante Vem aqui pra todo mundo te ver Vem Sabia que antigamente Eles botavam Você sabia que antigamente Eles botavam Milho embaixo Na Das pernas da gente Antigamente Machucava a bênção Ah, mas aí Aí, gente Aí era a criação de antigamente Eu Não falo nada Meus pais foram criados assim De joelho no milho Meu pai também Aí Eu Eu não sou a favor Desse tipo de educação Tá Meu marido até fala comigo É por isso que Que essas crianças estão desse jeito Minhas filhas no caso, né Deus que me livre Aí pra mim já é maldade Aí já é Perversidade, né Meu pai foi criado assim Ele uma vez já ficou Uns 10 ou 5 minutos De joelhar no milho Só porque ele Fez alguma coisa na escola Acho que nem foi muito importante E aconteceu isso E minha mãe já Eu não sei Eu não sei Eu posso ler Com licença, tia Tia, com licença Rapidinho Posso falar uma coisa? Eu estou esperando você falar Antigamente Eles Como é que se fala? Eles botavam as crianças Atrás da porta Atrás da porta, né? Não, claro que não Gente, claro que não Claro que não Não era assim também, não Era educação Era educação Tia Não, né? Não tortura com a criança Não era, não Não era assim também, não Eu não Queria falar Para mim Para mim Parece que ela Tia Já está na hora Era uma hora E quando minha mãe Viu Eu já estava lá Tia Já está na hora Do recreio Tia Por exemplo Também Quando Minha irmãzinha Quando minha mãe Chama minha irmãzinha Bela Responde assim Que Mamãe Está saindo Agora Tia Já está na hora Do recreio Oi Tia Tia Já está na hora Do recreio Gente Está gravando Como é A hora Do recreio Agora não Você Não Pelo Sete Sete Minutos Não Não Verdade Só Tia Eu posso Ler Gente É Depois Vai dar A hora Do recreio Vai querer Do recreio Imagina Ele não vai ter feito nada. Tia! Ô, tia, eu posso ler? Ô, tia! Sofia, começa a leitura, por favor. Fala, Nicole. Espera aí, Sofia. Fala, Nicole. Posso ir no banheiro? Pode. Vai, Sofia. A avó. A avó, a avó que tem 80 anos, está tão fraca e belinha, teve tantos desenganos, ficou branquinha, branquinha, com os dois gostos humanos. Hoje, na sua cadeira, repousa, tá linda e fria, depois de tanta canseira e cochila todo o dia e cochila a noite inteira. Muito bem, Sofia. Agora vamos com calma, quem está aqui na sala, pegar merendinha. Ô, tia, eu posso ler? Vamos dar uma paradinha. Leitura. Leitura. Depois do recreio, por favor. Tia, eu amo você. Ô, tia, eu queria ler tudo. Depois do recreio. Queria ter uma letra no coração? Ô, tia, eu queria ler tudo depois do recreio. Ô, tia, eu estou com um short... Eu estou com um short rasgado. É a moda. Ah, tá, é a moda mesmo. Posso ler tudo depois do recreio? Depois do recreio vai ter outro amiguinho. Depois do recreio, você pode ler o meu texto? Tia, eu amo você. Posso? Eu também, Raíssa. Eu te amo muito, tá? Tá bom. Eu e a Niki, a gente ama você do fundo do nosso coração. Eu também. Eu falei você também. Agora é recreio. Recreio, recreio. Eba, recreio. Tá de verdade, eu digo assim. Ah, a gente vai ficar longe da tia. Eu não quero ficar longe da tia, eu vou chorar. Tá de verdade, eu digo assim. Fala que finge que está chorando, faz alguma coisa. Quem quer brincar de verdade no desafio? Não se bota. Não se bota. Eu, eu. Eu te bota. Tá na hora do recreio? Tá. Gente, já é a hora do recreio.